Vamos resolver agora a questão 137 do ENEM de 2022, prova rosa. Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer a norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, que faz as seguintes indicações. Distância mínima de mínimo entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de pelo menos 60% da largura L da tela. Distância máxima de máximo entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura L da tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura L da tela. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas. Uma sala de cinema, cuja largura mede 12 metros, está montada em conformidade com as normas da BNT e tem suas dimensões especificadas na figura. Então a gente tem aqui as dimensões da figura. Pretende-se ampliar essa sala mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos, a área de instalação de novas poltronas, respeitando-se o limite aceitável da norma BNT. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após essa ampliação? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber basicamente quantas fileiras, certo? A gente quer saber quantas fileiras vão caber nesse cinema após essa ampliação. Então o que a gente tem? A gente vai ter que fazer aqui duas contas, pessoal. Você liga na dica. A gente vai ter que saber a distância mínima, certo? A distância mínima. E a gente vai ter que saber a distância aceitável, porque ele vai usar o limite aceitável, certo? Sabendo a distância mínima e a distância aceitável, a gente vai conseguir fazer a diferença. Sabendo a diferença, a gente vai saber quantas poltronas cabem entre essa e essa área aqui. Entre essa área a gente consegue descobrir quantas poltronas cabem. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Primeiramente calculando o d mínimo. O d mínimo vai ser basicamente 0,6 vezes 12. Então 0,6 vezes 12. Eu sei que metade de 12 é 6 mais 10% de 12, que é 1,2. Isto é 7,2. Então esse é o nosso d mínimo. O d aceitável é o quê? 2,9 vezes 12. Eu sei que 3 vezes 12 é 36. Então 36 menos 1,2. 35, 35, 34,8. Este é o nosso d aceitável, certo? Agora a gente precisa calcular a diferença para então conseguir identificar quantas poltronas vão caber dentro dessa área. Então a diferença vai ser 34,8 menos 7,2. Isto vai ser 27,6. Como eu sei que a cada 1 metro, a gente tem uma fileira, eu sei que aqui eu vou ter a fileira 1. E dentro aqui desta área, dentro dessa área, a gente vai ter 27 metros para colocar a fileira. Ou seja, aqui está a grande pegadinha, porque aqui dentro cabem 27, certo? Lá dentro cabem 27, mais essa fileira que está na frente desse primeiro metro. Sendo assim, mais 1, que é igual a 28. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Então essa é a pegadinha. Considerar essa fileira, que muitas pessoas não consideraram. Eu, ao primeiro momento, também não tinha considerado, mas ela realmente faz parte. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 137 do Enem de 2022. Se você ficou com uma dúvida, uma coisa que não ficou clara, deixe embaixo nos comentários que a gente sempre responde todo mundo. E também não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Um bom estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.